Fala Família Liga, Igor falando, e hoje nós vamos fazer um importante estudo dentro dos ciclos do Bitcoin e também do valor total do mercado de criptomoeda. Nós vamos entender agora até onde nós podemos chegar, obviamente, se a história se repetir. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, o link está aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. E também se inscreve para pegar a pré-venda do curso da Liga, o link está aqui na descrição. Em breve nós vamos falar mais informações sobre o nosso curso. Mas hoje, no vídeo de hoje, eu quero dar uma visão macro para vocês em relação aos ciclos do Bitcoin. Para a gente tentar entender em um momento de incerteza que está instaurado no mercado, a gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo, se tem algo que a gente precisa se preocupar e fazer então essa comparação entre os ciclos, numa visão macro desde o início do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. Então vamos entrar aqui. Aqui a gente tem um gráfico mensal em projeção logarítmica do Bitcoin. Eu chamo de gráfico arco-íris. Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre esse gráfico. E vou dar uma atualizada neles para vocês. Primeiro, vamos lembrar aqui o que o Bitcoin fez e como ele está fazendo um movimento muito semelhante ao de 2013. Vocês notam que aqui a gente teve a primeira fase desse ciclo de alta, onde o Bitcoin fez seis meses consecutivos de alta, de outubro do ano passado até março desse ano. Então foram seis meses consecutivos de alta, onde o Bitcoin saiu aqui do fundo desse canal de projeção logarítmica e bateu aqui até esse padrão de FIBO aqui que está em laranja. Então, se a gente notar lá em 2013, vocês vão ver que o Bitcoin fez exatamente a mesma coisa. Vocês notam aqui o Bitcoin. Ele saiu do fundo desse canal de projeção logarítmica e foi até onde? Justamente nessa faixa aqui laranja, que é um padrão de FIBO também. Então o Bitcoin fez um movimento idêntico na primeira fase desse ciclo de alta com o que ele fez em 2013, porque ele saiu aqui do fundo e foi encontrar resistência justamente no último padrão de FIBO antes do topo desse canal. Então, depois que o Bitcoin encontrou aqui essa resistência laranja, ele corrigiu até esse suporte aqui, esse padrão de FIBO que está em amarelo e ele chegou a esboçar até mesmo perder e também encontrar aqui esse outro padrão azul. E vocês notam que na correção que a gente teve de maio, o Bitcoin fez exatamente isso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ele encontrou aqui o laranja, corrigiu, encontrou suporte aqui no amarelo, esboçou perder, encontrou suporte aqui no azul e depois voltou a subir. Então, um movimento idêntico praticamente que a gente tem aqui em 2021 e que a gente fez lá em 2013. Então, vamos continuar. Por quê? Porque o Bitcoin, então, aqui em julho, ele começou a reagir. Em outubro foi quando o Bitcoin fez realmente seu movimento expressivo e ele rompeu o quê? Ele rompeu esse padrão aqui, o 05 de FIBO, que é o meio desse canal, esse padrão que está em verde. Ele fez isso em outubro e vamos ver aqui em 2021. Ou seja, mês passado vocês notam que o Bitcoin fez exatamente a mesma coisa. Ele fez aqui, então, seu fundo em junho e em julho começou a recuperar e em outubro foi quando ele rompeu o meio desse canal, também em verde. Então, só relembrando aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vocês notam que foi um movimento praticamente idêntico, o de 2021 com o de 2013. Então, agora que a gente relembrou esse movimento, a gente sabe que sempre na história em que o Bitcoin, ele rompeu esse padrão aqui, o meio desse canal, ele fez um movimento explosivo para fazer seu movimento final de ciclo de alta e isso, então, daria pelo menos a gente chegar a pelo menos 150 mil dólares por esse modelo. Então, vocês notam aqui que em 2017, por mais que não tenha sido um topo duplo, o Bitcoin também rompeu de vez esse meio do canal em outubro. Então, nos três ciclos, o Bitcoin rompeu essa linha verde, o meio do canal, em outubro e nos meses seguintes ele foi encontrar o topo desse canal. Vocês estão vendo aqui em 2017 que ele fez exatamente isso, ele rompeu aqui o meio do canal de forma significativa em outubro e depois fez uma alta aí de aproximadamente 200% em dois meses, fazendo o topo final do ciclo de alta de 2017 em 20 mil dólares. Em 2013 não foi diferente, vocês notam que o Bitcoin rompeu também em outubro, mais uma vez, e fez no mês seguinte, ou seja, em novembro de 2013, uma alta aí de quase 500%, 450% e alcançou o topo desse canal aqui fazendo o topo do Bitcoin no primeiro ciclo de alta que a gente teve em 2013. Então, vocês notam que, por mais que a gente está vendo aí esse FUD instaurado no mercado, como o sentimento muda tanto de uma semana para cá. Uma semana atrás, no momento que o Bitcoin estava rompendo a alta histórica, no momento que a gente estava em 69 mil dólares, 67 mil dólares, as pessoas estavam muito empolgadas, agora é super ciclo, agora não cai nunca, vamos direto para 100% e olha que talvez a gente chegue em 500 mil e se bobear até 1 milhão. Então, de uma semana para cá, o sentimento agora já é, pô, será que a gente vai entrar no Bermarket? Ih, talvez isso aí seja um Bermarket, hein? Talvez, não sei não. A SEC não aprovou ontem o ETF Spot, não sei. Coisa também estranha. Eu acho, estou achando que a gente vai entrar no Bermarket. Então, de uma semana, vocês veem como o sentimento muda muito rápido. E, assim como ele mudou de positivo para negativo, vocês podem ter certeza que ele pode mudar também muito rápido de negativo para positivo. E é justamente por isso, né, pelo comportamento dos seres humanos, que justamente a maior parte das pessoas, elas não ganham dinheiro. Porque vocês sabem que a maioria das pessoas, elas tendem a comprar na alta e vender na baixa, justamente porque naquele momento, por exemplo, que a gente estava em 69 mil dólares, estava todo mundo falando, ih, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100. E agora, essa pessoa, ela provavelmente já está, pô, como assim, a gente não está recuando, não era para a gente estar subindo, então ela vai comprar na máxima e vai vender por agora, por exemplo. Então, ela vai comprar na máxima e vai vender, vai realizar, né, o seu prejuízo. Então, até mesmo o fato, eu já venho falando isso, eu sou um fã do Plan B, sou um fã do modelo Stock to Flow, analisa o modelo Stock to Flow, mas todo mundo está falando agora que a gente vai alcançar 100 mil dólares até o final do ano por causa do Plan B, e eu não gosto disso, entendeu, eu não gosto quando todo mundo está falando a mesma coisa. Então, não sei, vamos ficar de olho, mas continuando aqui, em relação a esse modelo, vocês notam então que o Bitcoin fez o rompimento aqui desse meio do canal, nessa linha verde, mas o mês de outubro, ele ainda está muito positivo, o preço pode estar um pouco diferente, como você está vendo esse vídeo, porque eu estou gravando aqui no gráfico BLX, que é um pouco atrasado, mas tem um histórico maior. Mas vocês notam então que, numa visão macro, novembro está positivo, novembro ainda está um mês positivo, e principalmente, essa linha verde aqui, que é o meio desse canal, está atualmente em torno de 58 mil dólares, que dá confluência aí, né, que vocês sabem, com uma zona muito importante de suporte, que o Bitcoin tem em 58 mil dólares. Então, até mesmo, se dentro do mês de novembro, o Bitcoin, ele viesse testar aqui esse suporte, essa linha verde, o meio do canal, em 58 mil dólares, numa visão macro, estaria tudo bem. O importante seria o Bitcoin não perder esse suporte quando? No fechamento do mês, que só fecha dia 31 de novembro, às 9 horas da noite, para nós aqui no Brasil. Então, a minha expectativa desse mês é que o Bitcoin, sim, faça um movimento de alta, e sim, respeite esse suporte aqui, esse meio do canal. Caso o Bitcoin venha a perder esse suporte, aí sim, a gente teria que reavaliar, porque algo estaria diferente a algo que nunca aconteceu na história, né? Essa que é a verdade, porque na história, sempre que o Bitcoin rompeu aqui esse meio do canal, nos dois últimos ciclos de alta, o Bitcoin, ele encontrou o topo do canal. Em 2013, em um mês, e em 2017, em dois meses. Então, vamos ver como o Bitcoin vai desempenhar. Mas eu estou mostrando essa visão macro justamente para vocês entenderem que nada sobe assim, nada sobe assim, em linha reta. As pessoas têm expectativa que o movimento, ele é assim, em linha reta. Só que o movimento, ele não é assim, em linha reta. O movimento, ele é assim, ele sobe, desce, sobe, desce, ele é em ondas. Então, nunca um mercado, ainda mais um mercado do tamanho do Bitcoin, que já passou de um trilhão de dólares, vai se movimentar totalmente em linha reta. E vocês notam que, em outubro, a gente sofreu rejeição justamente também nesse ponto aqui de resistência, que é esse padrão de FIBO, que é essa linha que está em vermelho. E, em novembro, a gente testou aqui de novo essa resistência. Então, a gente pode sim estar sofrendo aqui essa resistência na faixa dos 70 mil dólares. Em novembro, a gente já quase bateu lá. E os preços recuaram. Então, também é uma zona psicológica muito importante. E vocês notam que a gente está sofrendo rejeição, mas ainda temos meio mês para andar. Tem muita água para rolar. Vamos ver como o Bitcoin, então, vai se comportar no mês de novembro. E se você quer negociar criptoativos aqui no canal, a gente indica Binance. Link na descrição com desconto para sempre na taxa de corretagem. E para mercado futuro, a gente indica Bybit e a PrimeXBT. Tem link aqui na descrição também com muitos bônus para vocês. Então, vamos continuar, porque agora eu trouxe aqui nesse gráfico o valor inteiro do mercado de criptomoeda desde o seu início, desde quando o Bitcoin nasceu ali praticamente. Então, aqui a gente tem também um gráfico de projeção logarítmica que faz esse canal. A gente tem o fundo do canal, a gente tem o topo do canal. Aqui dentro tem a variação em relação ao valor de mercado, então, do mercado inteiro de criptomoeda. E aqui nessa linha vermelha, vocês notam que tem uma linha vermelha aqui. E isso aqui é o chamado valor justo do mercado, né? Fair Value. Esse modelo aqui, ele é do Benjamin Cohen, que é um grande YouTuber. E eu gosto bastante das análises dele. Então, eu trouxe aqui esse modelo para a gente dar uma olhada. Então, vocês notam que o mercado inteiro de criptomoeda, desde a sua criação, ele variou aqui dentro desse canal de projeção logarítmica. Muito similar ao que o Bitcoin, obviamente, fez também aqui na sua história. E também variou aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, dentro desse canal aqui de projeção logarítmica. Então, vocês notam que, aqui, por exemplo, em 2013, o Bitcoin fez o primeiro movimento, fez uma grande correção, lateralização por mês e alcançou o topo desse canal. Então, vocês notam que aqui em 2013, o mercado de criptomoeda, que naquele momento era praticamente só Bitcoin, ele que fez o seu primeiro movimento, corrigiu, como vocês sabem, lateralizou, alcançou o topo desse canal. Aqui em 2017, o mercado de criptomoeda como um todo, ou seja, em seu valor de mercado, também alcançou o topo desse canal aqui como em 2013. E vocês notam que aqui em 2021, o mercado como um todo, ele ainda não alcançou o topo desse canal. O primeiro movimento que a gente fez aqui, lá em abril, quando a gente alcançou 65 mil dólares, não alcançou o topo desse canal. Então, a expectativa é que, sim, o mercado como um todo alcance o topo desse canal. E você sabe quanto está o topo desse canal agora? Eu vou mostrar aqui para vocês, agora, no gráfico dinâmico dele. Vocês notam que o topo desse canal, ele está em 7,8 trilhões de dólares. Ou seja, 8 trilhões de dólares, praticamente isso hoje. Porque é um gráfico de projeção logarítmica e ele vai aumentando ao longo do tempo. Por isso que o tempo é nosso amigo. Só para vocês terem uma noção de como o tempo é nosso amigo, lá em abril, quando o Bitcoin estava a 65 mil dólares, o topo desse canal estava em torno de 5,8 trilhões de dólares. E agora, o topo está em 7,8. Então, por isso que o tempo é nosso amigo. Se o mercado como um todo alcançasse o seu topo naquele momento, o topo seria em torno de 5,8 trilhões. Mas agora, se o Bitcoin alcançar o topo desse canal, vai ser em 7,8 trilhões. Então, aumentou quase 50%, 40% a mais de uma projeção do mercado de criptomoeda como um todo. Isso é muito positivo. E vocês notam, então, esse fair value aqui, que ele chama essa linha vermelha, vocês notam que o Bitcoin sempre se distancia desse valor justo aqui em ciclos de alta e no bear market também, só que para baixo. Vocês podem notar aqui que durante esse bear market o Bitcoin passou o tempo inteiro. Vou botar aqui para não ficar mexendo ali. Mas vocês notam aqui que o Bitcoin passou o tempo inteiro aqui abaixo do fair value, aqui no bear market antes de 2017. E no último bear market que a gente teve também, praticamente o Bitcoin passou ali. Na verdade, o Bitcoin não. O mercado de criptomoeda como um todo. Aqui a gente está analisando o valor. O valor total de mercado de criptomoeda. Então, o valor total do mercado de criptomoeda passou aqui também no último bear market, praticamente o bear market inteiro, abaixo aqui desse fair value, aqui essa linha vermelha. E vocês notam que a gente pegar o fair value e botar aqui num padrão como se fosse 100%, justamente isso. Aqui a gente tem a distância do mercado de criptomoeda para o fair value em determinado período de tempo. Então, aqui no bear market a gente já passou em 2016, 2017, antes do ciclo de alta de 2017. Vocês notam que a gente teve um bear market aqui totalmente abaixo do fair value. E também aqui em 2019 a gente esboçou a romper aqui o valor justo, mas passamos o tempo inteiro aqui também abaixo. Só que nos ciclos de alta vocês notam que o Bitcoin, ele se distancia muito desse valor justo. E aqui ele está considerando o pico de 2011, que eu não considero muito para analisar um ciclo, como vocês sabem, mas aqui a gente tem o pico de 2013 e aqui a gente tem o pico de 2017. Vocês notam que tem uma clara aqui, um claro retorno menor em 2017 como em 2013. Então, a gente tende também em 2021, no mercado de criptomoeda como um todo, a ter um retorno menor também em relação ao valor justo. Só que, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, notem que aqui, lá em abril, quando a gente estava em 65 mil dólares, olha onde estava aqui o valor de mercado. Ele estava aqui mais alto do que nós estamos hoje. Então, você está me perguntando como essa razão aqui estava mais alta do que a gente está hoje, se hoje nós temos um valor de mercado maior do que nós tínhamos lá em abril, quando o Bitcoin estava em 65 mil dólares. E a resposta é muito simples, porque isso aqui é o valor de mercado em relação ao valor justo, em relação a essa linha vermelha. Então, naquele momento, quando a gente estava em 65 mil dólares, nós estávamos mais afastados do valor justo do que nós estamos agora. Por isso que esse valor aqui está mais alto do que agora. E por isso o tempo é nosso amigo, porque o Bitcoin se encontra num valor mais alto do que abril, só que em relação ao valor justo, vocês notam que é um valor abaixo. Então, nós temos ainda para onde correr para fazer nosso topo final. Se a gente passasse aqui uma linha unindo esses topos, vocês notam que essa linha se estenderia mais ou menos por aqui. Então, o valor do mercado de criptomoeda como um todo ainda teria para onde crescer, e crescer bem até mesmo superando aqui em relação ao valor justo, a distância, lá em abril, quando a gente estava em 65 mil dólares. Então, na minha visão também, o mercado como um todo de criptomoeda, ele ainda tem como crescer. Vocês notam aqui, tem um gráfico dinâmico, e vocês notam que, mais uma vez, hoje a gente está com o topo desse canal em 7.83, mas, por exemplo, se a gente jogar para frente aqui, se a gente jogar lá em 2024, por essa projeção logarítmica, está projetando um mercado como um todo em torno de 23 trilhões de dólares. Então, é uma projeção logarítmica que vai, obviamente, crescendo com o tempo, e quanto mais a gente se mantém com menos ímpeto de chegar no topo desse canal, se a história se repetir e o mercado chegar novamente no topo desse canal, quanto mais tempo a gente levar para chegar, maior será quando nós chegarmos, certo? Então, com certeza, a conclusão que a gente pode tirar desse vídeo é que a jornada, dentro de um ciclo de alta, ela parece muito fácil quando você olha para trás, só que é uma jornada que não é fácil, é uma jornada bem difícil, é uma jornada que você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, e ir avaliando o tempo todo o risco retorno. Mas não se esqueçam, hoje, então, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem esse topo do canal em 7.8 trilhões de dólares. Só que isso, se alcançássemos agora em novembro, se esse ciclo se estender para janeiro, para fevereiro, muito provavelmente esse topo do canal pode chegar até a 10 trilhões de dólares, com o Bitcoin representando 40% da dominância, por exemplo, ou seja, em torno de 200 mil dólares. Por isso, o tempo é seu amigo, nunca se esqueça disso, o tempo é seu amigo. Obviamente, se você não está extremamente alavancado, se você não está comprando um projeto que não tem valor, esse tipo de coisa. Então, se você gostou do vídeo, deixe um like, ative o like, ative o like, ative o like, ative o like. Por aí, você entra no nosso grupo de telegrama, link na descrição, não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. E também, as inscrições para a nossa pré-venda do curso estão abertas, confere para não ficar por dentro e não perder nenhuma informação. Por fim, nosso conselho financeiro nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para você gostar de Bitcoin. Afinal, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.